O Flamengo pode acelerar o seu contra-ataque, vem o lançamento, ela passou pelo Zé Roberto, chegou o Josiel, ele contra o Ramon, aí o Josiel, fez o cruzamento fechadinho, a chance do primeiro! Vem o Léo Moura, é do Flamengo, no bom lance do Josiel, olha só, com certa habilidade ele conseguiu puxar para a linha de fundo, cruzou com muito veneno, o Flamengo, praticamente ali, junto da trave esquerda do Iviema, leve toque na bola de pé direito, o Léo Moura botou para o fundo do gol e abriu o placar, no estádio, Morenão, em Campo Grande, um para o Flamengo, Léo Moura, número dois, Everton Dias, coloca na frente, encontra o espaço para o cruzamento, Zé Roberto, é do Flamengo! Everton Dias apoiou, como um legítimo lateral direito, brigava pela bola dentro da área o Josiel, ela ficou espirrada nas pernas do jogador do Flamengo, não teve sucesso quando tentava afastar o Ramon, aí se ofereceu para o Zé Roberto, ele tirou do goleiro e partiu para o abraço, o Flamengo aumenta para cima do Iviema, faz dois a zero, uma outra massacrou o Serra hoje no Espírito Santo. Josiel, ela ficou com o Flamengo, Cleberson, Zé Roberto está solto, livre, para fazer o terceiro! Goleiro de Perú, Zé Roberto, é do Flamengo! Marcou muito mal o Iviema, o Flamengo chegou em ritmo de treino, a bola saiu lá do lado direito, passou pelo Cleberson, bonito tapa na bola do Cleberson com o pé esquerdo, ele achou soltinho, soltinho, Zé Roberto, que teve calma, tranquilidade, frente a frente com o Washington, tocou para o fundo do gol e aumentou a vantagem do Flamengo! Sabe do Flamengo na Copa do Brasil, o trágil não temo! Aí o Flávio Luciano, botou para dentro da área, Cleberson! GOOOOOOOL! Cleberson! É do Flamengo! Fábio Luciano e virou armador, deixou uma bola açucarada para o Cleberson, ele dominou de pé esquerdo, virou rapidamente com a perna canhota mesmo, botou no canto direito do Washington, o Flamengo amplia, faz 4 a 0 em campo grande, estava faltando um golzinho pelo menos no segundo tempo, para a torcida comemorar, para fazer uma propaganda, foi assim, vai! É, Zé, propaganda da cidade. E erro, colocou para trás, está livre, sozinho! Maxi, GOOOOOOOL! Maxi, é do Flamengo! O quinto da goleada, mas recebeu o cruzamento para lá de caprichado, Maxi, fiel, levantou a cabeça, jogada de estrangeiros no time do Flamengo, aí o Maxi tirou do goleiro, botou no contrapé do Washington, fuzilou o ângulo esquerdo do gol do Ivinema! 1, 2, 3, 4, 5 para o Flamengo, 0 para o Ivinema!